A gente recebe aqui no caderno regional o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, e tem muita coisa acontecendo na cidade. Eu vou abordar com ele três assuntos. Prefeito, vamos começar falando do Hospital São José, em que pé está o convênio que será firmado com o SUS e o quanto isso vai trazer de benefícios para a cidade. Saúde sempre é uma pauta importante e nós estamos aí fazendo um contrato de locação com o Hospital São José para que a gente possa ocupar parte do imóvel do São José, serão mais 32 leitos servindo a população, teremos centro cirúrgico também, teremos UTI para que possa, dessa forma, atender melhor a população e a gente ter uma qualidade de saúde melhorada. Assim como a reforma do pronto-socorro, que a gente vai transferir de lugar, vai tirar de dentro do hospital e fazer ele num imóvel separado, que nós teremos um pronto-socorro central e o hospital também passará por uma grande reforma. Com tudo isso, nós teremos uma saúde melhor para atender a população. O quanto de investimento nessa obra, prefeito, e quando que vai ficar pronto? Quando a população vai poder usufruir disso? Nós fizemos um convênio com o governo do Estado para que a gente possa estar fazendo todas essas reformas, que a gente possa estar dando essa qualidade a esses equipamentos. Nós estamos agora na fase da contratação do projeto básico e do projeto executivo, para que a gente possa, a partir disso, ter um balizamento para contratar uma empresa, para poder colocar um edital na rua, fazer a licitação, e aí a gente vai ter a questão de prazo de entrega dessas obras. Mas nós queremos fazer tudo isso ainda nesse ano de 2018. Nós queremos que até o final do ano de 2018 essas obras já estejam prontas e a gente já esteja com todas essas nossas propostas para a saúde realizadas. Prefeito, a respeito do centro de convenções, nós já estivemos lá juntos e vimos que o local estava completamente abandonado e agora as obras estão em andamento para revitalizar. Em que pé estão essas obras? Quando o equipamento vai ficar de novo à disposição da comunidade? Nós estamos bastante felizes, contentes com o andamento da obra, uma obra que andou muito rápido, embora seja um equipamento muito grande, um equipamento que tem lá as suas dimensões grandes, e isso faz com que a obra seja mais difícil. Mas nós já estamos, acredito que para os próximos 30 dias, entregando essa obra, já ocupando esse espaço, o centro de convenções, ele abrigará algumas secretarias nossas que sairão de imóveis alugados, então isso também vai gerar uma grande economia para o município. Nós estamos também levando para lá um terminal urbano de transportes, vamos levar também a polícia militar, a polícia militar vai ter uma sede ali no centro de convenções, e ao lado do centro de convenções nós temos o teatro, e na área do teatro nós estamos fazendo a rodoviária e a guarda civil municipal com o canil. Então nós estamos reestruturando, urbanizando toda aquela área, aquele pedacinho ali do Parque Bitaru, e isso vai ser muito positivo para a população que mora ali no entorno. Vai mudar toda a paisagem, todo o cenário daquela comunidade ali, né? Todo o cenário está sendo mudado, com nova iluminação, malha viária, já fizemos a pavimentação da Nações Unidas, vamos fazer agora da Capitão Luiz Pimenta, da Capitão Moraguiar, e isso tudo dará uma cara nova para o bairro do Bitaru, e essas obras são importantíssimas, porque também era um bairro que as pessoas reclamavam muito da falta de segurança. Então nós estamos urbanizando toda aquela área, todo aquele entorno, e levando a polícia militar para dentro do centro de convenções, de uma área muito bem montada, muito bem equipada, que vai dar toda uma retaguarda para eles também fazerem melhor o seu trabalho, e assim atender melhor a população. Muito obrigado, prefeito, pela sua participação aqui com a gente, sempre um prazer recebê-lo. Fabiano Roma, para Santa Cecília TV.